Música Fala aí galera, tá todos? Depois de mostrar o antes e o durante da obra Está na hora de mostrar o depois De como ficou a coisa aqui Tirou aqui, está tudo A parede está tudo pintadinha Então terminou a obra aqui E ainda não posso vir para cá O cheiro de tinta do caramba Mas já ficou perfeitinho E depois uns dois dias eu já vou poder vir para cá E aí uns três dias eu já começo a gravar Não sei se alguém chegou a perceber Se você chegar a perceber como é que ficou a diferença Nessa série com esses dez dias Que eu fiquei sem poder Praticamente sem poder gravar Cheguei a gravar uns nove, dez vídeos Mesmo na semana aqui Quando dava uma brecha eu gravava Mas eu tinha agendado bastante vídeo E aí consegui manter até quatro vídeos por dia Aliás, teve vídeo Tinha dias que eu botei cinco, né? Que eu peguei os vídeos lá do backup do Twitch Que vai apagar os voids lá Então é isso galera Espero que breve já esteja voltando As atividades normais breves Que mais uns três dias eu vou voltar a gravar aqui Falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!